Como pegar 16 itens grátis de Roblox? Só deixa eu me levantar aqui que o vídeo já começou, né? Pronto, agora sim. É isso mesmo que você ouviu. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a pegar 16 itens grátis, tá? E mano, esses itens estão um mais top do que o outro. Confia em mim que eu vou ensinar vocês a pegar só itens top. E tem uma coisa que todo mundo gosta, tá? Que nesses 16 itens tem mais de 7 espadas e dragões pra você tá pegando. Imagina só a sua skin com dragão e espada, mano. Cara, sua skin vai ficar muito top. E se você gosta de itens grátis, já deixa o like e se inscreve aí, doido. Que assim eu continuo trazendo mais vídeo pra vocês. Então assista esse vídeo até o final porque vai valer muito a pena. Pronto, agora que você deixou o like, vamos começar o vídeo. O nome do mapa é esse daqui. Bom, você provavelmente já pensou em comprar Robux ou uma Game Pass no Blox Fruits. E achou o preço bem caro. Mas a real é que hoje em dia quem compra Robux pelo próprio Roblox está jogando seu dinheiro fora. Hoje o melhor lugar para você comprar Robux ou Game Pass é na Robux Barato. Que é uma das maiores lojas que vendem produtos do Roblox no Discord. E além do Robux ser barato, quanto mais Robux você comprar, você irá ganhar desconto progressivo. Podendo chegar até 30% de desconto. Não tem coisa melhor, né? Link está na descrição. Então tá, a gente chegou aqui no mapa e você já pode ver que eu estou um pouco upadão aqui, né? Eu estou com alguns equipamentos razoáveis aqui nesse jogo. Porque teve uma época que eu joguei ele um pouco. E pra vocês que não sabem, esse jogo funciona basicamente assim. É um sistema de montarias, equipamentos e dungeons. E você fica farmando aqui no jogo e você vai melhorando o seu equipamento, a sua espada. E você melhora os seus equipamentos através desse baú aqui que você ganha fazendo algumas missões. Olha só, eu vou estar abrindo aqui esse baú. Ele aparece bem aqui na minha frente. Vou estar abrindo ele. Já aparece essa tabela. Tem o seu equipamento atual. Esses novos equipamentos é o que você ganhou aqui no baú. E esse equipamento atual é o que eu já tenho. E eu ganhei esse escudo. E eu posso estar equipando ele ou eu posso estar vendendo. Mas como vocês podem ver, os status deles são piores do que o meu. Ele tem essa setinha vermelha pra baixo. Então eu vou estar vendendo. E eu posso estar abrindo outros baús aqui. Olha só, veio essa bota. Só que ela é pior do que eu já tenho. Basicamente, você filtra aí o que é melhor pra você e o que não é. E vamos pro que interessa, né? Que é o item grátis. E bem aqui no canto direito vai ter o GC grátis. E aqui fica todos os itens desse mapa. E aqui tem 16 itens muito top, mano. E com muitas cópias. Olha só isso. Olha só, eu consigo estar pegando esse negócio. Esse dragão aqui do que é no meu ombro. E muitos dragões aqui, doido. Um mais top do que o outro. Mas o que eu acho mais da hora são essas espadas. Olha isso, doido. E esses itens você consegue estar pegando de boaça, tá? Porque não é muita pessoa que está jogando esse jogo não, doido. Olha só, aqui é uma mina de ouro pra vocês que gostam de item grátis, mano. E como vocês viram, a gente pega o item com essas moedas. Que se chama moeda UGC. E atualmente eu estou com 6 moedas. E aqui está dizendo que eu consigo pegar até 100 moedas por dia no baú. E nesse baú é apenas uma das formas de você estar pegando essas moedas. Olha só, eu vou estar clicando aqui no meu baú. E vou estar configurando ele pra automático. Ele vai estar abrindo 5 baús por vez. E vamos começar. E olha só, de primeira eu já ganhei aqui uma moeda. E também uma skin de arma, doido. E aqui já contou 2 moedas. Já subiu pra 3. E já ganhei aqui 2 skins de arma, tá? Eu estou parando aqui e vocês viram como é que é rápido de estar pegando aquelas moedas. Eu consigo estar pegando 100 moedas daquele jeito. Como está dizendo aqui no limite diário. E outra forma de eu estar pegando essas moedas é aqui nesse presente. Não é nada mais nada menos que uma recompensa por você estar passando tempo aqui no jogo. E se você for prêmio, você vai receber o dobro de moedas. Olha só, como eu não tenho prêmio, eu recebo uma. Eu posso estar reivindicando aqui essas moedas que eu já ganhei. E também eu ganho baú aqui nesse negócio. E olha só, já peguei aqui 3 moedas. E daqui 45 minutos, eu vou estar pegando mais uma. E vamos ver quantas que eu estou de moedas agora. Olha só, eu estou com 2 moedas. E estou com 3 que eu peguei aqui no baú. E beleza, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu consigo estar pegando mais baú. Porque aqui os baús vão embora muito rápido. Olha só, eu estou com 1.996. Eu vou estar abrindo 5 baús automáticos. E como vocês podem ver, os baús que você tem vai evaporando, cara. E olha só, eu acabei de ganhar esse anel lendário no baú, tá? Eu vou estar equipando ele, né? Porque eu não sou nada bom. Ele é muito melhor do que eu estou equipado. Pronto, eu equipei ele aqui. E vou estar vendendo esse daqui. Eu já ganhei aqui 2 moedas do GC. E bom, como eu disse, o baú que você tem vai evaporando. Eu vou estar ensinando pra vocês a melhor forma de estar pegando mais baú. Aqui na dungeon, é o lugar que você mais ganha baú. E você escolhe a dungeon que você quer jogar. Eu vou estar escolhendo a 4, porque a 5 é muito difícil pra mim. Eu não estou muito forte ainda. E aqui, basicamente, você tem que estar derrotando esses mobs. Aqui no canto esquerdo, vai estar mostrando as recompensas que você está pegando aqui nessa dungeon. E agora, eu estou com 2 baús e 60 moedas. Se eu quiser, eu posso estar deixando na luta automática. Que vai estar lutando automaticamente e eu não preciso fazer nada. E isso é bem de boa, tá? De você estar fazendo. Mano, esses itens são bem de boa de você estar pegando. Tem muitas coisas que você faz no automático. Sem você precisar se esforçar. Olha só, eu cheguei aqui no boss final. E no boss, eu não vou estar deixando na luta automática não, doido. Porque ele é um pouco forte. Na verdade, ele é bem fraco, tá? Eu achei que ele fosse mais forte. Mas foi bem de boa. Eu já passei automaticamente pra próxima dungeon. E por assim vai. Eu posso estar deixando no automático e ele vai estar fazendo tudo por mim. E até agora, eu estou com 75 baús e 375 moedas. E uma pena. E bom, vamos estar finalizando essa dungeon pra me voltar lá pro começo. E cheguei aqui na parte do boss. Vamos ver se eu vou estar conseguindo derrotar ele ou não. Olha só, eu consegui derrotar ele sim. Agora, eu vou estar saindo aqui dessa dungeon. E olha só as recompensas que eu ganhei. 150 baús sem gemas, 2 tickets, 750 moedas e 2 penas. Eu ganhei muita recompensa por ter feito aquela dungeon. Aqui nesse jogo tem até raid, cara. E aqui em montaria, eu consigo estar comprando uma montaria melhor. E aqui tem duas opções. Você pode estar comprando por robux. Ou você pode estar comprando por moedas. Olha só, aqui custa mil moedas. E eu estou com 30k. Eu consigo estar pegando alguma dessas montarias. E você também pode estar comprando por gemas. Eu vou estar deixando abrindo aqui no automático. Eu peguei aqui esse burro. Já peguei 2 burros. 3 burros. 4 burros. 5 burros. Mano, eu peguei 5 burros de uma vez. Como isso é possível? Essa montaria do escorpião, ela é épica. Ela é essa daqui que eu estou usando, mano. E ela é boa até. Eu não preciso estar pegando mais montarias. Esse jogo é basicamente isso. Só você estar deixando eu abrindo os baús diários. E estar pegando as recompensas aqui também. Olha só, já peguei muita recompensa aqui, tá? E até agora eu estou com 19 moedas. E bora estar abrindo mais baús. Porque eu acho que o melhor jeito de você estar pegando essas moedas. É abrindo os baús. E abrindo o baú, você consegue estar pegando até 100 moedas por dia. Então, esse foi o vídeo. Fui! Fui!